Você está com vontade de ir no banheiro? Vitória! E aí, gata, cadê seu namorado? O João? Eu já terminei com ele, fora que ele também não tem mais um mês de vida, né? Você ouviu tudo, né, João? É, né, Vitória? Eu não tenho nem mais um mês de vida. Desculpa. Na verdade, desculpa nada. Você só tem um mês de vida. E daqui a pouco a sua companhia vai ser um médico. Eu vou morrer sozinho! Eu tinha que levar... Por que, viu? João, o trabalho de hoje é você cuidar desse boneco como se fosse seu filho. Ai, e você tem uma dupla. Prazer, meu nome é João. Prazer, o meu é Pietro. Pá, o que a gente vai fazer com esse bebê? É, da mamar. Você trouxe a mamadeira pra escola. Sim, eu sou mamãe preparada. Gente, o neném tá com... Ah, vocês já estão alimentando ele já? Sim, são os ótimos pais. O que você acha? Sim.